Tu Foste um dia Alegria Que na vida Procurei Tu Me juraste Entregar-me Todo amor Que sonhei Tu Me enganaste E partiste Da minha vida Sem a Deus Mas não entendo por que Estás me deixando Neste momento Sem teu amor Não vou mais suportar Se vai partir Eu ficarei Sempre esperando por ti E os meus olhos Estão chorando por ti Só teu carinho Me faria mais feliz Pra salvar este amor Tudo na vida Eu fiz Eu fiz Tu Foste um dia Alegria Que na vida Procurei Tu Tu Me juraste Entregar-me Todo amor Que sonhei Tu Me enganaste E partiste Eu ficarei Sempre esperando por ti Sempre esperando por ti E os meus olhos Estão chorando por ti E os meus olhos Por ti Só teu carinho Só teu carinho Me faria Mais feliz Pra salvar este amor Tudo na vida Eu fiz Tudo na vida 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 Tudo na vida